Casa do Ovo, o lugar onde você pode comprar a melhor proteína pelo melhor preço e na quantidade que quiser. Casa do Ovo, de Itaporanga, direto para o seu prato. A Capela Santa Júlia, que fica no sítio Barrocão, município de Itaporanga, teve nesse domingo, 4 de agosto, um dia de festa pela cristandade. Um retiro acolheu dezenas de jovens e muitos casais em um domingo de orações e louvores. A fé e a devoção eram visíveis nos rostos e gestos de cada um, mas outro sentimento evidente era a emoção. Lágrimas de muita gente encheram a capela do mais puro sentimento cristão, o amor. Os louvores começaram cedo e foram até o final da tarde. Pessoas da cidade e do campo espalharam mais uma vez pela terra do Barrocão, fecundam os cimentos de fé cristã. O coordenador do grupo de orações da Capela, Jadielson Quiroz, falou sobre esse trabalho. Meu nome é Jadielson, coordeno o grupo de oração Santa Júlia, no qual hoje, domingo, dia 4 de agosto, está acontecendo um momento formativo, é a abertura do Seminário de Vida no Espírito Santo. O que representa isso? Representa o movimento da renovação carismática e católica. E o grupo de oração hoje acolhe novos casais jovens do setor da Capela Santa Júlia e de outras comunidades que estão participando do processo formativo para poder ingressar. Como é que está a Capela Santa Júlia? Conta um pouquinho da história dela. A Capela Santa Júlia surgiu no ano de 2003, uma benção de Deus. Localizada no sítio do Barrocão. Muitas pessoas vêm ao sítio do Barrocão, é um local muito visitado, a Capela Santa Júlia, atrai diversas famílias de outras paróquias, de comunidades, na qual vêm participar desses momentos formativos, Santa Missa, entre outros. Isso representa muito para a cristandade, né? Sim, representa muito, né? Dá um apoio às famílias, aos jovens, né? O grupo de oração trabalha de diversas formas na família, na parte social. E é uma benção de Deus. Só quem vem aqui conhecer, podemos ver hoje a Capela Santa Júlia, são muitas pessoas que estão aqui participando deste momento muito especial.